Eita gente, e o Ítalo que contou pra Tainá que é fã dela e ficou muito feliz em gravar um vídeo junto com ela E olha só hein, o Ítalo já tem outro compromisso e levou a Camilinha, a Cat, o Té, o Andin e a Reina Tinha O que será que eles vão aprontar hein? E a Cat seguindo o exemplo da Camilinha se maquiando toda E a Camilinha deu um grito no Ítalo e ele ficou sem acreditar E veja o que aconteceu hein? Deixe aí nos comentários a sua opinião se vocês estão gostando do vídeo Já se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E deixa seu like que é muito importante E é isso gente, vamos assistir o vídeo Eu disse lá em casa quando eu gravasse o vídeo eu ia me assumir tua fã Porque vai que o vídeo não desce certo né? Eu disse, juro, meu sonho era gravar um vídeo com ela Mas eu não demonstrei ontem Aí hoje quando o vídeo desce certo eu disse que era meu sonho gravar um vídeo com ela Eu juro Quem era ela compartilhava os vídeos das músicas dela dançando Ela já me deu tanto seguidor menina, recolchando o vídeo Ela falou isso na minha cara, aquela época era o auge de gravar Era meu auge, eu fazia tanto dar público e seguidor que entrava dela Ela recolchava um histório meu, ganhava tanto do seguidor Aí hoje eu vim né, aí a amiga, vamos gravar um vídeo Ela falou, vamos, mentira Ai, bicha besta É sério, aí ontem eu disse que eu ia gravar o vídeo Aí tu não viu ele dizendo ontem, tu não vai dizer não a ela, tu não vai dizer eu fiz não Mas quando o vídeo desce certo, o vídeo deu certo Eu sou muito foda Gente, se arrumamos aqui no 1, 2 e já vamos pra outro lugar agora Que vocês vão saber quando a gente chegar lá Meu Deus do céu, eu amo essa vida corrida Vou maquiar dentro do carro Meu Deus Porque eu não vou com essa cara de E bora Nossa senhora, Camila, bota o cinto, Camila Depois eu boto Não, agora Por favor, não vou conseguir me maquiar não Bota o cinto Deixa ela receber, ó Meu Deus do céu, por favor, faz comigo, não deixa eu me maquiar direto Ele tem nenhum trânsito Bota o cinto, ó Nunca tenho, ó Cala a boca Cala a boca, vem aí Cala a boca, vem aí Cala a boca Mais de tempo pra fazer o que eu queria fazer Viu? Olha aqui pra mim Não tá igual Deixa eu estar olhando aí e botando defeito Viu? Obrigada Tá bonito Minha garra de som nunca A maquiagem, né? Vamos começar a implicar com ela não Porque eu não gosto não Só quem pode implicar com ela sou eu Ah, agora eu entendo Que cuide, que cria e que é duro Eu não entendo Que é isso Cat tá indo na onda Tá se maquiando, né, Cat? Tá brincando, tá ligado, né, Cat? Acho que eu vou fazer Não, mulher, não inventa não, viu? Pelo amor de Deus O que é? Ó, 27 minutos Bota o cinto, Camila Não tô brincando, não Eu vou botar Agora Eu vou botar Agora Eu vou botar Ela que me gritou Porque eu parei de gravar Porque eu não acreditei Ela me gritou, foi? Gritou Eu gritei Tá igual a Renata Gritando com a senhora também Estou de provas Ela me gritou, foi, Renata? Ô, olha, você não viu, não? Deixa eu resolver aqui Uma parada, gente Eu já volto Então, como é que tu aguenta Tá de um lado pro outro Não sei o que Que dorme pouco Não sei o que Que não sei o que Que vai pro canto Vai pro outro É duas horas Mais três horas Mais vinte horas E viaja de carro E viaja de vão E viaja de avião Meu gente, primeiramente Deus Depois muita força de vontade Depois um Red Bull Fica meio assim De vez em quando Fica Fica todo assim Fica Mas depois dia sexta Já começou Vira o espelho Do meio aí Vamos ver O que foi? Nada Tá nem só hoje Tá no lado O que que tem a ver? Meu Deus Fachada Tá com a mão da arete Tô E o seu também Meu não Seu Tá bonita, meu amor Tô tão bonita Não tem problema não Tu tá o que? Palavras mágicas Tu tá o que? Camila, tá bom Camila Tá bom Meu Deus Ai, eu queria mostrar Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Um trechinho Fica aí na live Não, vou mostrar não Depois eu mostro Ativa a notificação Que hoje é às dezoito horas Quero ver quem vai assistir Esse vídeo no tempo real Com a gente Vai ser um evento Esse vídeo Vai ser um evento Vai ser um evento Tá? Beijo Vamo vocês Tô indo ali Vocês vão gostar De onde eu vou agora Vocês vão gostar Muita gente já assistiu Essa pessoa E muita gente assiste Hoje em dia também E eu acompanho Minhas cria também acompanhavam Então A gente tá indo pra casa De uma pessoa que Meu Deus Muitos de vocês acompanham Eu acompanhavam muito Tá? Tchau 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 Tchau